Delegacia de Polícia Civil da cidade de Coruatá, por aqui uma semana tranquila em Coruatá. As viaturas da Polícia Civil durante esses dias ficaram assim, estacionadas aqui no pátio da DP, porque nenhuma ocorrência grave foi registrada. Mas a polícia da região vem recebendo denúncias de invasão à residência. Aqui em Coruatá, por exemplo, os agentes ficaram informados de que uma casa foi alvo de ladrões no residencial Eco Marajá. Os donos da residência têm que comparecer à DP em casos como esse para registrar queixa, para que assim as autoridades possam tomar providência. Na cidade de Codó, na Delegacia Regional, o que chama atenção por lá são os casos de violência doméstica registrados na Delegacia. Só no final de semana, quatro pessoas foram detidas. A maioria deles, os maridos, batendo na mulher em casa logo que chegam, bêbados. Violências desse tipo, as autoridades pedem às vítimas que registrem queixa para que o Aguessou possa ser conduzido para a Delegacia e responder por violência doméstica. Aqui na cidade de Coruatá, na Delegacia, poucos casos de violência vêm sendo registrados. Algumas mulheres estão perdendo medo e vindo denunciar o companheiro quando são agredidas em casas. Esses casos não podem ficar impunes. Uma semana que começou tranquila e que a gente espera que finalize da mesma forma.